Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente, 23 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Memórias de um Suicida. Nós estamos no capítulo 3, intitulado No Hospital Maria de Nazaré. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa imarami terá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Amado Mestre, é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos, Unidos em um só pensamento. Para, nesse momento, Te agradecermos pela oportunidade que nos é dada de estudo e de reflexão. Estudar a obra Memórias de um Suicida nos traz, divino amor, lições grandiosas voltadas ao nosso comportamento íntimo. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, a proteção para o trabalho, porque sabemos o quanto incomoda, mas também sabemos o quanto liberta. Por isso, divino amigo, sabendo dos ataques, nós te rogamos. Nos proteja, Senhor, nos proteja, Senhor, nos dê a força e o discernimento necessário para que possamos realizar o trabalho em Teu nome e jamais, jamais desistir. Que os bons Espíritos que a questão possam nos inspirar, nos conduzir, nos ajudar na compreensão da obra, porque estamos, Senhor, reunidos em Teu nome. Que Tua paz nos envolva e que essa mesma paz, Senhor, possa chegar a cada vítima do suicídio, a cada vítima da ignorância, a cada vítima, Senhor, das próprias paixões. Muito obrigada, amor amado, e que Tua paz possa nos envolver. Graça te damos. Em nosso último estudo, nós vimos que os transportados do Vale do Suicídio chegaram a um local que eles não sabiam onde era, mas que ele descreve como uma fortaleza, parecido com uma fortaleza portuguesa da Idade Média, que tinha torres de vigias, que tinha até um fosso pelo qual atravessaram, e dentro dessa fortificação eles viram que era uma cidade enorme. E primeiro passaram de 10 em 10, passaram pela triagem, e logo ao chegarem homens para um lado, mulheres para o outro, foram separados, as entidades masculinas das entidades femininas, e na triagem eles têm que dizer o nome, onde nasceu, como morreu, qual foi a causa da morte, o motivo do suicídio. E ao lembrarem disso, é gravado num disco magnético, sabe-se lá como, e daí eles são transportados em um trenó para uma outra distância que eles vão, de trenó, e aí eles chegam ao Hospital Maria de Nazaré. Então, estamos aí nessa hora que eles chegaram no Hospital Maria de Nazaré. Então, vamos lá. Então, lembrando que nós temos um planeta, dentro desse planeta ele é dividido em países, dentro de países nós temos estados e cidades. Então, para cada cidade, colônias espirituais específicas. Então, aqui nós estamos em Portugal, logo esse vale, chamado Vale do Suicida, lá, é direcionado às pessoas que cometeram o suicídio em Portugal. Você pode ver que essa colônia da época, ela tem coisas parecidas com o quê? Com Portugal. Até para que haja uma identificação, ok? Vamos nós, então? Continuamos, então, no hospital. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, ou, entre aspas, Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira. Apenas em torno do hospital, árvores frondosas, tabuleiros de açucenas, que são flores brancas, e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescência, como seria arrebatadora a paisagem, se a policromia, ou seja, a multiplicidade de cores, se a policromia natural rompesse o sudário, o manto, nível que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. Então, para onde se olhava, via cores, via tudo o quê? Branco. Então, o povo que estuda um pouco da arquitetura, sabe lidar muito bem com as cores, para acalmar ou para excitar a máquina cerebral. Então, ali ele dizia que era uma monotonia. Fatigados, cansados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por dois jovens trajados à indiana. Assistentes do diretor do departamento, os quais, mais tarde, soubemos chamarem-se Romeu e Alceste. Então, vamos só lembrar. Camilo, Belarmino, Jerônimo, João de Azevedo e Mário Sobral. E agora temos mais Romeu e Alceste. São quem? Os enfermeiros. Receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância encubidos, até então, da nossa guarda. E, amparando-nos bondosamente, conduziram-nos ao interior. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas com caixilhos, ou seja, vidros, levemente azuis. Deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha a esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separaram-se, a indicação dos enfermeiros, dez à direita, dez à esquerda. Cada dormitório continha dez leitos alvíssimos e confortáveis. Amplos salões com balcões para o parque. Forneceram-nos, caridosamente, banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. Lembra que todos eles estão sujos de sangue, grande parte. Mas, tia, banho, sim, eles têm que fazer uma indução psíquica. Sabe quando você fala com criança, que você cria toda uma imagem para a criança poder entender o que você está fazendo, o que você está querendo ensinar? Então, da mesma forma, ali, eles têm que criar uma situação. Então, eles vão lá, eles vão acreditar que vai ter água. Só assim ele consegue fazer a sua asepsia. Ele não sabe fazer isso psiquicamente, entendeu? Então, para isso, os espíritos novem criam todo um hospital, uma enfermaria, a limpeza, um banheiro, roupas. Tudo isso é criado da manipulação do fluido e eles, ao se perceberem, por exemplo, alimentação é necessária no mundo espiritual? Não é. Mas, para que a pessoa se sinta alimentada, eles criam ali determinados caldinhos ou fruta. Então, a pessoa está tomando aquele caldinho, não é o caldinho que está alimentando. É o seu pensamento acreditando no caldinho que está sendo alimentado. Então, é praticamente uma indução psíquica que você faz, entendeu? Então, não adianta você dizer, você pode fazer a sua higiene, mentalize aí o seu corpo perispiritual limpo. Ele não vai saber fazer isso. Ele não acredita nisso. Assim somos nós. A nossa mente, ela tem uma capacidade enorme de ação no corpo, mas a gente não acredita. Vamos mostrar o pensamento atuando sobre o corpo? Se você, de repente, aparecer aqui um prato que você adora, um alimento que você adora, um prato espetacular que você ama, você vai olhar para o prato, o que vai acontecer? O que o organismo faz, primeiramente? Você começa a... Salivar. O prato não está dentro de ti. Você olha para o prato e você já começa a salivar. Então, tudo aquilo que você vê estimula o teu corpo. É o teu pensamento sendo estimulado. O pensamento estimulando o teu corpo. Então, o meu pensamento, ele atua sim sobre o meu corpo. Mas eu não consigo perceber nem isso de forma ostensiva. Eu não entendo o que é o pensamento. Então, mesmo eu estando encarnada, o meu pensamento está atuando. Por que tem pessoas que descobrem o câncer e tem pessoas que, no mesmo câncer, descoberto no mesmo momento, umas pessoas conseguem avançar positivamente e outras não? Acaba se destruindo rapidamente. Obviamente que aí também entra mérito e uma série de coisas. Necessidade de evolução. Mas, em alguns casos, é você mesmo pegando a sua mente e também matando as suas células. Então, é dois contra nenhum. O câncer ataca, você se destrói e pronto, acabou. É o pensamento. Então, o pensamento da gente, essa mente criadora, essa força divina, que é a mente do humano, você pode utilizar, a gente utiliza ela. Quantas enfermidades não são criadas por uma mente adoecida? Hoje nós estamos vivendo muito isso. Hoje nós temos a depressão, nós temos a síndrome do pânico, nós temos... O que mais aí? Fala pra mim. Ansiedade. Quantas patologias que é derivado de uma mente adoecida? E que você vai adoecendo o corpo físico. Entendeu? Porque o banho, ficou claro, é uma indução. O que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, morninho, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis. Branco, 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 branco. E cada um sentiu o sabor daquilo que ele apetecia, que desejava. Cada um sentiu o sabor. Tá vendo a indução psíquica? O que cada um queria? Ai, aquele... Aqui em Manaus, né? Caldo da caridade da mamã. Precisava tanto disso. Ai, aquela canjinha, né? E eles conseguiam, naquele momento, sentir exatamente o sabor lá da casinha deles. O sabor doméstico. Olha o recurso da espiritualidade. Tudo isso para eles se sentirem o quê? Em casa, bem acolhidos, amados. Fato singular. Enquanto fazíamos a refeição, simples, ali, frugal, era o lar paterno que acudia as nossas lembranças. Olha só. Aonde está o inferno? Na mente deles. A mente precisa de sossego. Então, a primeira coisa, tudo uma cor só. Tudo branco. Para não estimular mais ainda esse pensamento. Vamos trazer um caldinho que vai lembrar a vida doméstica deles. O lar. Logo eles vão sendo transportados para a infância deles. Para aquele ambiente de cuidado. Porque aqui os espíritos, eles têm muito cuidado o pensamento que vai surtir cada ato. Em alguém que já está com a mente totalmente adoecida. Com a mente enlouquecida. Lembra que o suicida, ele fica elaborando o suicídio. Cada movimento de elaboração, ele vai enlouquecendo mais e mais. Então, aqui ninguém está saudável. Lembrança, né? As reuniões em família. A mesa da ceia. O doce vulto de nossas mães servindo-nos. E a figura austera do pai, a cabeceira. E lágrimas indefiníveis se misturavam ao alimento reconfortador. Você estava fazendo bem para eles? Então, qual era a importância? Era o alimento que estava sendo... Porque não é alimentação, ele não está tomando cálcio, vitamina. Nada disso, ele não precisa. Ele não está no corpo. É a indução psíquica. E o que essa indução psíquica está promovendo na mente deles? Mudar o pensamento. Mudar o pensamento, mas para um pensamento o quê? Um pensamento de amor. Um pensamento feliz. Um pensamento de harmonia. Um pensamento de acolhimento. Então, tudo isso já faz parte do tratamento. Num ângulo favorável aos dez leitos, uma lareira aquecia o recinto. Claro, eles são da onde? Portugal. Lareira é sinônimo de quê? Lugazinho reconfortante, acolhedor, aquecido, quentinho. Lareira. Agora me diz, se quem elaborou tudo isso não foi um coração materno? Que pensou no caldinho? Que pensou no lençol limpo? Que pensou no... Quer tomar um banho? Roupa limpa. Isso é coisa de coração materno. E acima, suspensa no alto da parede, que se diria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência. Pensa esse quadro. Vida e inteligência. Não era um quadro morto. Parecia que tinha vida aquele quadro. Despertou nossa atenção, tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Umbrais ali, portas de entrada, tá? Parte interna. Era um quadro da Virgem de Nazaré. Algo semelhante ao célebre painel de Murilo. Bartolomé Esteban Pérez Murilo. Foi um pintor barroco espanhol. Ele nasceu em 1617 e desencarnou em 1682. A primeira pintura que tomou uma proporção de reconhecimento foi a Virgem do Rosário, tá bom? Mas não era igual. Ele disse o quê? Semelhante. E ele disse que é como se tivesse vida e inteligência. Olha que interessante. Mais uma vez, a preocupação com o que vai o quê? Vê. Olha a preocupação do ambiente. Dos quadros do ambiente. Às vezes a gente tem dentro da nossa casa coisas que estimulam o que tem de pior dentro de um ser humano. Então, tudo aqui tá sendo convidado a despertar neles a paz, a tranquilidade, o reconforto, o aconchego. E agora olhar para o teto, ver a foto da Mãe Santíssima, tá convidando eles a quê? A fazer o quê? Quando você olha um quadro da Mãe Santíssima, tá te convidando a o quê? A orar. Aí levar o teu pensamento. Olha o cuidado com tudo, né? Se a gente arrumasse nossa casa com esses cuidados, né? Que eu tão bem conhecia, diz Camilo, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura da terra. Parecia, mas era bem diferente, porque tinha um algo que... Ao terminarmos a refeição, esse caldo, eis que dois varões, dois homens hindus, entraram em nosso compartimento. Lembra que cada enfermaria contém quantos pacientes lá dentro? 10. Apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de dois outros varões, dois outros homens. Os quais deveriam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização. Pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se estes, Carlos e Roberto de Canalejas. Eram pai e filho. Respectivamente, e quando encarnados, haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Então, imagina, cansados, sofridos, desequilibrados. Então, eles olhavam ali para eles, mas ele não conseguiu entender muito bem o que estava se passando. Entendeu? Por causa da sua condição. Disse aí que sonhávamos. Parecia assim que estava sonhando. E o que vimos narrando ao leitor só podia ser por nós entrevisto como durante as oscilações do sono. Não obstante, os hindus, lembra aqueles homens que se vestiam a indiana, aproximaram-se de cada um dos leitos. Falaram docemente a cada um de nós, apuseram, aplicaram sobre nossas cabeças atormentadas, as mãos delicadas e tão níveis, tão branquinhas, que se diriam translúcidas. Acomodaram nossas almofadas. Olha, gente, olha o gesto. Quer coisa mais querida do que você ser visitado por alguém no hospital a quem tu tem muita confiança? E essa pessoa fazer esse movimento de tocar na tua cabeça? Quem que faz esse gesto quando a gente está dodói? Mãe. E parece que passa todas as dores, né? Quando elas colocam a mãozinha na cabecinha da gente. Acomodaram nossas almofadas. Dá aquela batidinha na almofada, né? Pra arrumar a cabecinha. Obrigando-nos, obrigando-nos ao repouso. Porque aquele movimento tocou na cabeça, ajeitou a almofada, já era. É coisa de mãe. Cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos, enregelados, gelados. Enquanto murmuraram em tonalidades tão carinhosas e sugestivas, que pesada sonolência nos venceu imediatamente. E o que é que eles falaram, Arame? Necessitais de repouso. Repousais sem receio, meus amigos. Sois todos os hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E se conosco assim procederam, outros assistentes certamente o mesmo fizeram a respeito dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. E aí, finalizamos essa introdução ao Hospital Maria de Nazaré. Vamos mais um pouquinho? Vamos. Vamos ver ao despertar. Ao despertar, depois do sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e, de algum modo, senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo. Posse de mim mesmo. Porque antes disso ele tinha perfeito equilíbrio, conhecimento, discernimento. Ele conseguia administrar a própria mente? Não. Logo, ele não estava em posse. Agora ele diz, estou em posse de mim mesmo. Reconhecia-me de posse de mim mesmo. Como desoprimido, ou seja, liberto daquele estado mórbido, adoecido de pesadelo. Que tantas exasperações, que tantas aflições acarretavam. Mas, ai de mim, semelhante reconforto mental, antes aprofundava do que balsamizava angústias. Porque, quando ele estava lá no estado de loucura, ele não tinha muita consciência. Ele não conseguia parar para raciocinar. Ele só corria com pavor, com medo, com desespero, sem entender nada. Agora ele não está mais calmo? Então, agora ele está o quê? Se deparando com a própria realidade. Por isso é que ele diz, semelhante reconforto mental, antes aprofundava do que balsamizava as angústias. Então, ele não estava aqui, ai que bom. Porque, meus irmãos, a gente só consegue se balsamizar com a paz de consciência. Sem paz, não tem como você ter paz. E o que é a paz íntima? É a paz da própria consciência. Do dever cumprido, do dever realizado, não fiz mal a ninguém. Então, ele aqui, ele sabe que ele é um suicida. E agora ele está tendo mais oportunidade de pensar no que ele fez. Por isso é que ele diz, Semelhante reconforto mental, antes aprofundava do que balsamizava angústias. Pois me compelia, eu era empurrado a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometeira. Ele sabe que ele foi recolhido e que ele está dentro do hospital, que quem organiza o hospital é a Nossa Senhora de Nazaré. Ardente sentimento de desgosto. Ardente o que é? É frio? É gelado? Queima. Queima. Por isso a simbologia do inferno. Um fogo que queima. O que que queima dentro de nós? A consciência culpada. Ardente sentimento de desgosto. Remorso. Temor. Desapontamento. Coibia me apreciar devidamente a melhoria da situação. Olha que interessante. Então ele se sentia mais livre para perceber a melhoria da situação? Não. E incômoda a sensação de vergonha, chicoteava-me o pudor. Então ele falou de um algo que queima e ele fala agora de um chicote. Olha a simbologia. Mas esse chicote é o quê? Da vergonha. E incômoda a sensação de vergonha, chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto. Unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo verdadeiro amor de Deus. Nós falamos de amor na gravação número 1 hoje, Lázaro Redivivo. Nós falamos de amor na obra Revista Espírita. E agora novamente voltamos ao tema amor. Camilo coloca pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos. Aí volto. Aquele que pensou na roupa limpa, no lençol alvo, na lareira, lá no cantinho, em um quadro na parte superior para quando eles deitarem olhar para a Mãe Santíssima. No caldinho que faz lembrar a sua vida. Gente, só um coração que muito ama consegue pensar em detalhes. Meus irmãos, às vezes, chega a visita em nossa casa e a gente não oferece um copo com água. Num lugar quente como é a cidade de Manaus. Isso é um coração indiferente. Eu sempre gosto de citar a sogra da minha irmã, Socorro, assistente social, aposentada. E quando a gente chega na casa dela, meu Deus do céu, a gente tem que comer alguma coisa. Porque você quer isso, minha filha? Você quer isso? Fala, não pega isso. Meu Deus, não pega aquilo. E a gente fica, coitada, desesperada. Tem que ir com fome para a casa dela. Não vá sem fome porque tem que sentar e comer. E uma vez eu perguntei. Vai, me conte. É tão delicada essa sozinha. Mas por que isso? A minha filha já passei tanta fome. De chegar na casa de parente e não me oferecerem um copo com água. Então, para mim, todo mundo que chega na minha casa está com fome. E eu quero que coma. Ela está falando da dor que ela viveu. Mas e nós? Pela nossa indiferença. Então, aqui você vê o acolhimento. Às vezes, dentro da casa espírita, como é que a gente acolhe as pessoas? Como trabalhador, você é um voluntário, mas você acolhe as pessoas com indiferença. Altamente caridosos. Por isso que eles estão aí, trabalhando. Porque já tem amor suficiente para atender esses corações tão adoecidos. Iluminados pelo verdadeiro amor de Deus. Então, quando Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz, ele está dizendo assim, olha. Ama. Fazei brilhar a vossa luz. Ama. Dúvidas amaríssimas, né? Amargas. Continuavam remoinhando-me. Circulando, tá? Na mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio, absolutamente, não me matara. Eu continuava vivo. E bem vivo. Porque qual era a ideia dele? Materialista. Eu vou me matar e tudo vai o quê? Se acabar. Então, é estranho ele estar vivo. O que se passara? Pois, meus companheiros de enfermaria, e por certo, todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das escuridades do vale, entregar-se-lhe a idênticas elucubrações, ou seja, meditações. Estampavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles sembrantes desfigurados. E, acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia, apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas, oriundas, originadas do ferimento que fizéramos, continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrar em nosso estado irremediável de réprobos, de condenados. Então, ou seja, continua sentindo a dor do ferimento. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando sob o imperativo do ferimento, feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Então, nós já temos uma informação. Ele, Jerônimo, foi o quê? Tiro. Mário Sobral, temos aqui um terceiro personagem. Estorcia-se o pescoço entumecido, inchado, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. Mário Sobral foi enforcamento. João de Azevedo, temos um quarto aqui. Retendo na mente torturada o envenenamento do corpo que lá se consumiram. Então, João de Azevedo tomou o quê? Veneno. Esses são os parceiros que estão na mesma enfermaria. Retendo na mente torturada o envenenamento do corpo que lá se consumira sob o segredo do túmulo. Chorava de mansinho, chorava de mansinho, exigindo a visita médica. João de Azevedo tomou veneno. E Belarmino, a esvair sem sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico. Ó, preludiando, anunciando, desde aquele tempo, o drama físico que seria o seu, em encarnação posterior, pois fora suicídio, golpeando os pulsos. Então, aí nós temos os cinco tipos de suicídio. Jerônimo foi tiro. Camilo foi tiro. Mário Sobral se enforcou. João de Azevedo tomou veneno. E Belarmino cortou os pulsos. Alguma pergunta? Cenas do próximo capítulo. A partir desse momento, nós vamos agora ver o que é campo mental. O que a mente da gente tem capacidade de fazer com o nosso corpo. Então, eu gosto que essa obra, ela vai falar muito do nosso mundo íntimo. Ela vai falar muito do conhece-te a ti mesmo. Ela é realmente um nível muito de autoajuda. Não esses autoajuda que a gente vê por aqui, não. Esse de ordem espiritual é muito elevado, né? Então, eu acredito que vai nos ajudar muito. Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a Carlinha fazer a nossa prece. Vamos envolvê-la. Mãe Santíssima, te agradecemos a tua infinita misericórdia para com esses irmãos infelizes. Só o teu carinho de mãe, o teu amor desvelado, para acalmar tanto sofrimento, tanta tortura e desespero. E aceitar também todo o desconhecimento do amor do teu filho, que tanto sacrifício por nós passou. Ajuda-nos, Mãe, a caminhar, caminhar firmes, não desistir, a ter borânimo. E a lembrar das lições do teu filho, de caminhar da bondade e do amor. Ajuda-nos, Senhora, como a todos esses irmãos. E ajuda-nos a sermos mais caridosos. Que assim seja. Jesus. Amém. 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 Amém.